Seguinte galera, tamo de volta aqui pra mais um vídeo, no vídeo de hoje estamos aqui com mais uma corrida no GTA E dessa vez tamo com o Curse de la Semaine E já vamos pegar nossos íris aqui, eu não consigo nem ver ele por causa desse container aqui, ó Ele tá aqui dentro do container do negócio, nada a ver Porque ó, dá pra ver um pedacinho dele aqui, ó, a traseira do carro E vamo lá velho, já escolhi aqui Eu também tô dentro de um container, que merda, o cara aqui também Nossa, essa coisa é toda bugada Já começou tipo tudo bugado aqui dentro do container, imagina o resto da coisa, deve ser muito louco velho E vamo lá, né, esperar o cara dar pronto pra jogar aqui, né E bora velho 4, 2, 1, bora Agora sim velho, tá carregando aqui Só vamo moleque, já começamos dentro do zancudo aqui Vixe velho, tomara que... Eu nem vi se eu desativei a polícia, mano Se tiver ativado, lascou, mas não tem problema não Bora lá velho, que que é esse negócio, mano Que que é isso, velho, tô tentando entender o que que é esse negócio Eita, já começou com polícia, velho Ah não, mano Caraca, quebrou, velho Ô louco, vamo lá velho Vamo ver o que vai dar essa corrida aqui, mano Até agora eu tô curioso pra saber o que era aquele treco, mano E já tá cheio de polícia aqui, velho Do céu é louco, não dá, mano Não vai dar não, velho Eu vou acabar morrendo aqui É GTA a corrida? Nem é GTA, velho Ainda bem Que senão o cara já ia roubar um jato ali, tá ligado, né Começar a matar, sei lá E ô louco, velho Olha aquela estrutura da corrida aqui louca, velho É o que? É duas voltas? Puta, mano, é duas voltas agora, velho Agora corre, ligão Agora corre, senão vai dar bosta, fi Vamo embora E galera, esse vídeo aqui era pra tá saindo com facecam Mas aí eu não achei um lugar bom pra posicionar a câmera Aí deu ruim, não deu pra pôr a facecam Mas eu vou tá tentando aí achar um jeito de pôr a facecam E trazer vídeos com facecam E caraca, velho Gostei daquela parte ali, mano Acho que eu vou tirar a thumb ali dentro, velho Deixa eu já pôr pra gravar aqui Ai, fi, põe pra gravar Aê, molecote Olha o símbolo da Rockstar aqui, velho Que louco Só vamo, fi, só vamo Aí já dá pra fazer uma thumb aqui também, ó Não sei, velho Vai depender muito aí, mano Tipo, eu planejo bem as thumb Pra ficar daorinha, velho E vamo lá, mano Ó, aqui dá uma thumb muito louca, velho Mas olha essa parte que zica, velho Mano, a Rockstar adicionou vários itens desses aqui Com ledzinho Muito louco, velho Vamo lá Isso Ó, essa parte aqui é complicada, mano Ah, velho Eu odeio isso aqui, velho Tipo, dá um congelo Não sei o que fazer Aí eu faço cagada, mano Mas vamo lá Vamo concentrar agora É só concentrar que vai Ainda tamo em primeiro Ó lá, vamo suave Isso Bora, moleque Só subir De boinhas Eu achei que tinha Eu achei que o cara tinha saído Mas não, ele não quitou Bora, moleque Olha isso, velho Que louco, mano Isso Ajeita o carro Ai, explodiu Deu ruim, deu ruim, galera Deu ruim Eu acho que eu não peguei check-in point, velho Eu acho que eu vou ter que voltar do começo Ah, não, velho Caraca, eu fui trollado pela corrida, mano Vamo lá, vamo lá, velho Vamo que a gente consegue recuperar Só vamo Não é difícil essa parte Eu já peguei o esquema É que eu confiei achando que era automático Eu me lasquei, velho Vamo lá Ajeita o carro Ai, ai, carro Não faz isso não, cê é louco Aí, boa, moleque Agora é só salvar isso aqui Só vamo, moleque Só vamo Vamo que a gente consegue alcançar esse brother aí, mano Ele não tá muito na frente, não Vamo lá Bora Aí, já tô em primeiro de novo Vamo, moleque O negócio dessa corrida é manter a calma, mano Não adianta ir na pressa que dá bosta Vamo lá, bora, bora Essa parte aqui é muito louca, eu gostei Aí, like Eita, eu fui Eu sabia que era pra fazer isso Mas eu achei que era uma rampinha, mano Mas não tem problema não A gente conseguiu arrumar Isso ajusta o carro Caraca, olha isso aqui, mano Que louco Olha essa parte, velho Que parte foda Tipo como se eu estivesse caindo no universo Sei lá E, caraca Eu bati aqui Eu não sei o que tá acontecendo, mano Aí, volta carro Vamo voltar à realidade aqui Que eu não sei, mano O que tá acontecendo nessa corrida Vamo lá, velho Caraca, já tamo dentro do tubo Acho que eu podia ter colocado uma volta só Essa corrida é bem grande, mano E aí, dá vontade de rodar nesse negócio aqui, velho Só que eu não rodei Caraca, não, 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 velho Caraca, mano Que troll essa parte, velho Nossa, mano Que droga Vamo lá, velho Ainda bem que nós estamos em primeiro Tamo tomando distância do cara aqui Vamo fazendo as cagadinhas O cara também tá fazendo várias cagadinhas Então tá suave Acho que agora a gente já vai pra segunda volta Acho que é só isso a corrida mesmo É, segunda volta já é ali embaixo E agora eu vou ver o que é aquela parada que eu quebrei, mano O que é isso, velho O que é isso, mano Nossa, velho É tipo uma bandeira de madeira Sei lá como é que é isso aqui, velho Vamo lá, vamo lá Ó, já tamo aqui dentro Aqui dentro suave Tá sem nenhum militar agora, então Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E aí 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 Tchau.